Atença! Tonito, vai lhe atender. Ih, mas mano, não está a fazer nada. Não estou a fazer nada, o quê? Não tenho culpa se eu nasci primeiro. Ih, eu aqui nessa casa aqui. Ih, toda hora estão a mandar a mim. Ih, eu já estou cansado. Eu já estou muito cansado. É o quê? Teu irmão está em casa. É você quem? Eu sou o namorado do teu irmão. És Manatânia. Tonito, quem é? Ei, está a dizer que é namorada de Mano, mas não é Manatânia. Maria, Maria. Entra lá, entra lá. Fica à vontade. Poxa, Maria. É na verdade chegaste, mas nem cedo. Eu não esperava te ver então já. Jorge, quem é Tânia? Manatânia é namorada de Mano. Au, Mano. Você não sabe controlar essa tua boca por quê? Mas Jorge. Ah, desculpa lá, Maria. Esse meu irmão aqui às vezes fala coisas sem sentido, sabe? Às vezes não bate bem esse miúdo aqui. Ele que carregou todos os pocos da nossa família. Mas deixando disso, estás muito bonita. Nho, 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 nho. Responde lá quem é Tânia. Tânia, Tânia, Tânia. Tânia é uma prima, quase irmã. Tipo, nós crescemos juntos e somos próximos ateus. Não há nenhuma poeira aqui. Você sabe que eu só tenho olhos para ti. Ah, ok. Então quer dizer que eu sou tua irmã. Não é, Jorge? Não é? Mas não me bateu por quê? Tânia, Tânia, não, Tânia. Não é tipo isso aí que estás a pensar. Quando eu digo irmãos, Jorge, é tipo irmãos que frequentam a mesma igreja. No I2, Tânia não frequentam a mesma igreja. Epa, Jorge, fica bem. Sabe, Jorge, eu não sei se tu achas que eu sou burra ou o quê, mas eu não... Ih, Ih, Ih. Você não é para falar muito. Namorada de Mano é Manatânia. Você não te gostei muito. Também mamãe disse que quando Mano trazer outras pessoas aqui não é para nós gostarmos. Porque Manatânia é boa pessoa. Faz bolo para nós e me dá sorvete também. Mamãe diz isso? Sim. Então se ela fizer bolo e te dar sorvete já está? Não. Você não é Manatânia. Mas Jorge não podias me dizer que tem namorada? Ih, já deixa teu irmão me tratar assim por quê? É, não tem problema. Manatânia vai te tratar pessoalmente quando ela te encontrar. Mano não pode brincar comigo. Me bateu por quê? Mano não sabe que não pode bater crianças. Não sabe? Agora Manatânia vai lhe tratar. Se fosse eu, logo, logo agora estava a fugir. Não, Maria, desculpa. Eu ia te contar. Mas é que às vezes eu fico tímido e esqueço as palavras. Sabe, Jorge, você é um chipoco. Você é um demônio. Eu não sei te aceitar por quê. Eu vou me embora. Maria, espera. Nunca mais falar comigo. Maria, espera. Não, não. Tchau, tchau. Tô desgraçado. Tchau, tchau.